Apoptose celular é um processo programado de morte celular que ocorre naturalmente no organismo. Também é conhecida como morte celular programada. A apoptose desempenha um papel fundamental no desenvolvimento, crescimento e manutenção dos tecidos saudáveis. É um mecanismo importante para eliminar células danificadas, desnecessárias ou indesejadas. Garantindo assim o equilíbrio e a homeostase do organismo. Durante a apoptose, a célula encolhe, seu núcleo se fragmenta e a membrana celular se rompe. Permitindo que o conteúdo da célula seja fagocitado por células vizinhas ou por células especializadas, chamadas de macrófagos. A apoptose é um processo altamente regulado que envolve a ativação de várias proteínas e vias de sinalização dentro da célula.